Muito bem, amados. Tem muita gente que teme passar pela grande tribulação. Tem muita gente que teme ser enganado, inclusive, pela manifestação do anticristo morto, que é Satanás personificando a própria pessoa de Jesus. Tem muita gente que teme esse momento. Tem gente que acredita que pode sucumbir no tempo de angústia, que não vai aguentar. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, eu queria até morrer antes dessa época para não ter que passar por tudo isso. Quando a gente vê alguns profetas falando a respeito desse período, se referindo, inclusive, à volta de Jesus mesmo, o grande e terrível dia do Senhor, é assim que eles falam. É dia de escuridade e densas trevas. Aí tem gente que olha para isso, lê e diz assim, meu Deus, como é que eu vou subsistir a isso? Mas nós temos uma promessa. É sobre essa promessa que nós vamos estudar hoje. O livramento do povo de Deus. No auge, no clímax do sofrimento, no maior calor da fornalha, no momento mais difícil para a gente estar vivo, é ali onde Deus promete salvaguardar o seu povo, proteger, livrar o seu povo. Então, eu pedi aos meus irmãos que estudassem sobre esse assunto, e cada um estudou uma parte desse capítulo do grande conflito, que é o livramento do povo de Deus. Eu gostaria de começar com o Lito hoje. Lito, fala um pouquinho a respeito desse conteúdo que você leu, traz para a gente aí um pouquinho dessa esperança, para que a gente não tema esses últimos eventos, porque há uma promessa, e a promessa de Deus não pode falhar. Ele diz que nós seremos protegidos. Ele vai nos livrar dessa condição. Em algum momento desse sofrimento, virá o livramento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O contexto do que observamos nessa leitura é a questão do livramento de Deus frente ao decreto de morte. O decreto de morte. E ali na página 319, há uma afirmação interessante de Ellen White, dizendo que quando a proteção das leis humanas for retirada, aí retirada daqueles que obedecem a lei de Deus, aqueles que se prepararam, aqueles que já receberam, inclusive, as bênçãos do alto clamor e do derramamento do Espírito Santo, porque ali praticamente o evangelho já terá sido pregado, aí haverá, em diferentes países, um movimento simultâneo, ao mesmo tempo, para destruir esse povo de Deus. Então, assim, é bem assustador, né? Pensar sobre isso e ver que essas coisas vão acontecer. E a tendência é aqueles que estiverem presentes sentir medo mesmo, né? Em seguida, ela diz que homens armados, instigados por anjos maus, porque a gente sabe que Satanás veio para enganar, para matar e para destruir, né? Para roubar. E aí ele, junto com as suas hostes angélicas, terríveis anjos, anjos que foram capazes de estabelecer batalhas terríveis, né? Como foi aquela de Daniel lá, o anjo Gabriel, teve que pedir ajuda para o anjo Miguel, que é Cristo, para poder vencer o arcanjo da peste. Então, essa coisa é pesada demais. Não é tão simples. Essa semana a gente está estudando a luta terrível contra o próprio Cristo para se apoderar do corpo de Moisés. Então, aqui a coisa vai ser difícil demais, né? Esses anjos maus estarão preparando os homens maus para matar o povo de Deus. Aí, o texto diz que no momento mais extremo, ali, perto mesmo, eles pegarem todo mundo para matar, aí Deus vai intervir. Mais ou menos na linha do que Semei falou ainda há pouco, né? Aí ele diz que multidão de pessoas mais, agora não são mais só os anjos, mas instigados por esses anjos, multidão de pessoas ruins, perversas, né? Porque aí o Espírito Santo já foi reteiro da terra, não tem mais valores para respeitar, a coisa vai estar de uma maneira terrível, né? estarão prestes para lançar a mão sobre as suas presas, que seremos nós, ou aqueles que estiverem vivos na época, quando de repente uma densa nuvem vai cair sobre a terra, e então aparece um arco-íris que se espalha pelo meio do céu, parecendo circundar cada grupo de oração. Nesse período, nesse período a gente vai estar muito mais ainda, como já estamos hoje, sempre eu mesmo tenho no meu zap inúmeros grupos de oração, e é muito isso, é muita lágrima, muito sofrimento, só que nesse tempo vai ser muito pior, e nós vamos estar ainda com mais fé, mais necessidade, mais clamor e mais fervor, e por isso tudo, veremos no céu o arco-íris abrindo para nós, para nos proteger. E aí, Elemai te lembra aquela experiência de Estevam, que diz que nessa hora o povo de Deus já ouviu uma voz dizendo olhem para cima, dá para imaginar isso? O povo de Deus ouvindo a voz do céu, como naquele dia, que foi também ouvindo a voz do céu quando Pedro, Tiago e João estavam ali na transfiguração, e uma voz foi ouvida do céu dizendo este é meu filho amado, a ele ouvir, este é meu filho amado, a ele ouvir. Então, esses que desde a época apostólica têm o hábito de ouvir a Deus, em tantas ocasiões, vão ouvir agora de maneira mais enfática, eles vão olhar para cima, vão ouvir a voz, e os santos então farão a glória de Deus e o filho do homem em seu trono de graça. Isso, do mesmo modo, vai ser a mesma visão que Estevão teve, porque a visão de Estevão é peculiar, porque quando foi perguntado para Jesus quantas vezes devia ver doar, ele perguntou três, quatro, sete vezes, e Jesus respondeu setenta vezes sete. setenta vezes sete é 490, é o tempo de anos da reconstrução do templo em Jerusalém até a morte de Estevão, dá exatamente isso. E é na morte de Estevão que ele vai, antes de morrer, levantar a voz e dizer, Senhor, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Nessa hora, o céu é aberto e Estevão tem esse privilégio de ver a glória de Deus e o Filho de Deus sentado no seu trono, que é a mesma visão que nós, também agraciados pela mesma misericórdia que se renova a cada dia, também vamos contemplar. Quem crê, diga amém. Amém, amém. E aí eu concluo, até hoje, nem sou eu que concluo a Ellen White, nem que fecha esse trechinho que eu me detive com o texto de Isaías 30, verso 29, e 30, com o qual eu termino minha fala, que diz, e vocês cantarão como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão como quando se vai ao monte do Senhor a rocha de Jael. O Senhor fará com os homens, fará com que os homens ouçam a sua voz majestosa e os levará a ver o seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor. Que coisa linda, né? E essa coisa da festa, que Deus sempre teve festas, Deus sempre valorizou as festas de honra a Ele, da adoração a Ele. abriam várias festas antes de Jael e no final nós viveremos como se fosse realmente um tempo de festa. Vamos ser agraciados pela libertação para vivermos com Ele e reinarmos para sempre. Amém? Amém, amém. Amém. Eu estava pensando aqui logo quando você começou a falar, né? Não vai ser um tempo fácil, vai ser um tempo dramático, né? Porque foi predito pelo próprio Cristo, quando Jesus fez aquele sermão escatológico lá, falando aos apóstolos da destruição que viria a Jerusalém, que também aponta para os últimos dias, Ele falou algumas coisas a respeito daquele tempo. Ele disse assim, olha, orem para que a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado. Ele diz coisas fortes como, ai das grávidas nesse tempo, porque vai ser complicado. Então, é o próprio Jesus causando alarme? Será que é isso? Não. Eu acredito que é porque realmente nunca houve, como ele disse, tempo igual a esse que a gente vai viver. Aí eu pedi para a Verinha, entreguei para a Verinha uma parte desse estudo que traz o seguinte, Verinha, quando a gente está no auge disso tudo aí que o Lito acabou de trazer para a gente, chega o livramento. Esse foi exatamente o subtítulo que eu passei para você. Chega o livramento. Como é que isso vai começar a acontecer? Esse texto é muito lindo e ao mesmo tempo aterrorizante. É paradoxal, totalmente paradoxal, porque é uma emoção muito grande quando a gente lê e ao mesmo tempo um pesar. e eu me lembrei, Semei, de um sonho que você teve da volta de Jesus. E nesse sonho você tinha uma pessoa que estava com você, vocês estavam ali naquela coisa e de repente Jesus voltando e as pessoas iam subindo e você ia subindo também e a pessoa que estava com você não subia. Ficava. E eu quero que você diga agora para as pessoas que estão nos assistindo qual foi a sua sensação? Você me disse que chorava muito e aconteceu algo que mudou isso. Me diz aí como é que foi isso, Semei. nesse sonho quando eu comecei a subir era porque um anjo tinha pego na minha mão e estava começando a me levar para encontrar com Jesus nos ares. Esse foi o único e maior sonho que eu tive com a volta de Jesus na minha vida inteira de Adventista. Quando ele me puxava e me levava para o céu e essa pessoa ficava, eu ficava olhando para pessoas chorando. Aí o anjo dizia assim olhe para cima olhe para cima aí quando eu olhava para cima e via Jesus assentado no trono ficando de pé para me dar um abraço aí aquele desespero aquele choro aquela agonia passava porque era substituída pela alegria de estar vendo Jesus. Eita coisa linda, né? É lindo demais me emociona e eu me emocionei também lendo esse texto e fiquei também muito triste pensando Senhor tem misericórdia. Acho que ele está falando alguma coisa. Tá. Pronto, Lito. Deixa eu abrir aqui. É interessante que essa mesma ordem que você ouviu é dada nesse mesmo contexto aqui. Tem um aumento que Deus também diz uma voz ouvida dizendo olha para cima. Muito interessante essa coincidência, né? Lindo demais. Eu não tenho pensado sobre isso mas é fantástico, né? É porque você não lembrou do sonho mas quando eu vi isso aqui só me lembrei do sonho mesmo. bom aqui nos diz assim eu quero ler porque é lindo demais a meia-noite Deus revela o seu poder para livrar o povo a meia-noite da história desse mundo que está terminando o dia da nossa dor da nossa angústia para a gente poder começar um novo dia em Cristo Jesus para vivermos com ele mil anos no céu e depois vimos para a nova terra renovada e aí essa meia-noite chegou e aí o sol aparece brilhando em toda sua intensidade ocorrem sinais e maravilhas os ímpios contemplam a cena com terror ao passo que os justos percebem os indícios do seu livramento amém louvado seja o nome do Senhor em meio ao céu irado veste o espaço claro de glória indescritível louvado seja o nome do Senhor amém a voz de Deus ecoa como o som de muitas águas dizendo está feito a voz abala os céus e a terra acontece um grande terremoto nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra rochas partidas se dispersam por todos os lados o mar se agita com fúria e ouve-se o agudo grito do furacão com a voz de demônios a superfície da terra começa a se quebrar e como os seus fundamentos parecem partir-se estarem cedendo cidades de litorais cidades litorâneas elas se tornam se tornaram como Sodoma e a sua maldade são tragadas pelas águas iradas Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu infelizmente o cálice do vinho do furor da sua ira e eu penso nesse momento meus amores o que é isso eu repito algo que nós falamos há dias dias atrás que as pessoas acham e dizem não Deus é amor não haverá castigo Deus é amor mas aqui está descrito a alegria dos salvos e o desespero dos ímpios haverá o castigo mas esse castigo é de justiça porque só irão com ele aqueles que querem ir com ele e tem uma coisa muito interessante nisso gente é que aqueles que estão acostumados com a glória de Deus através da comunhão da oração da contemplação olharão para Cristo voltando nas nuvens dos céus e não terão que fechar os olhos com medo dessa glória porque eles estão acostumados com a glória e eles estarão felizes de contemplar a face do Cristo vivo ressuscitado e voltando em glória e majestade grandes pedras e granizo oi é glória encontrando glória é a glória de Cristo em nós e a glória do Pai em Cristo aleluia amém louvado seja o nome do Senhor é coisa muito linda é coisa muito linda as cidades orgulhosas vão ao chão imensos palácios serão destruídos destruídos meus amores nada nada ficará pedra alguma ficará sob pedra e aí as paredes das prisões são derrubadas eita coisa mais linda e o povo de Deus é libertado o povo de Deus é liberto aqueles que estavam nos cárceres que foram presos por causa do dia do Senhor agora serão livrados o povo de Deus estará glorificando o seu nome em glórias e aleluias e não há palavras que possa descrever isso mas me emociona demais porque é o dia glorioso do Senhor que eu quero ver que eu quero estar lá que eu quero vivenciar que eu quero olhar Jesus eu quero ver aquelas miríades e miríades e miríades de anjos descendo do céu e o meu anjo vindo até mim para me conduzir ao céu como aconteceu no sonho de ser bem as multidões que dormem no pó da terra acordarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha do desprezo eterno porque aqui nós sabemos que haverá uma ressurreição especial nesse momento porque aqueles que traspassaram Jesus estarão ali todos aqueles que feriram Jesus que açoitaram que condenaram que colocaram vinagre na sua boca esses estarão ali para ver a glória daqueles que eles desdenharam não acreditaram feriram maltrataram e crucificaram nu para a pior vergonha que um ser humano podia sentir naquele período eles estarão ressuscitados também uns para a glória de Deus e outros para a sua própria vergonha desejo que todos nós aqui reunidos todos 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 sem exceção possamos estar neste momento contemplando a glória de Deus e sendo arrebatados para ele para as nuvens para o encontro com Jesus nos ares relâmpagos atrozes desenvolverão a terra como um lençol de fogo acima do trovão vozes misteriosas e terríveis declararão a ruína dos ímpios aqueles que foram arrogantes e cheios de orgulhos cruéis como o povo que guarda os mandamentos como o povo que guarda os mandamentos de Deus agora tremerão de medo demônios estremecerão enquanto enquanto homens e mulheres clamam por misericórdia eita texto lindo e semelho obrigado por esse presente muito triste para os ímpios mas eles escolheram né meu irmão verdade eles escolheram infelizmente eles escolheram eu não sou digna eu jamais poderia estar no céu por aquilo que eu sou porque nada nada que eu possa fazer de bom me coloca lá mas eu sei que não há nada nada que pelo amor de Cristo pela nossa comunhão com ele não possa fazer a diferença quando nós o aceitamos e pela fé somos salvos pela justiça dele somos salvos não merecemos mas ele nos levará eu sei que eu vou estar lá eu sei que eu vou estar lá e nós esperamos que todos todos que estão aqui também estejam estejam lá que Jesus seja louvado glorificado por ter deixado para nós esses recados maravilhosos no livro Grande Conflito amo vocês meus amores e quero encontrar com vocês nesse momento sendo arrebatado e subindo e dando glórias ao Senhor louvado seja de nome do Senhor amém amém todos nós estaremos lá pela graça do Senhor pela fé em Jesus Cristo quanto mais andarmos em sua presença mais preparados estaremos para esse grande e terrível dia Robinho eu quero que você fale justamente dessa transição Robinho porque o dia do Senhor apresentado aqui no livro Grande Conflito é um dia terrível Verinha descreveu aí muito bem na leitura coisas assim que são tremendas até difíceis de serem lidas porque enquanto tem um grupo sendo salvo tem outro grupo que está se perdendo e recebendo o castigo de Deus então vai ser uma coisa assim um tanto sofrida mas e essa transição fala um pouquinho para a gente a respeito desse grande dia terrível e faz essa transição para finalmente a gente entender como a gente pode fechar esse assunto do livramento dos justos na sequência do que o pastor Gondim falou na sequência do que a Verinha falou os eventos não param os eventos são tão terríveis que nos fala que os demônios estremecerão agora você imagina que o ser humano a conjuntura dele é de carne e osso os demônios a conjuntura espiritual e eles estremecerão e mulheres e homens clamarão por misericórdia esse é o dia da ira de Deus esse é o dia da vingança do todo poderoso e esse dia é um dia terrível e fala-nos que as pessoas atirarão naquele dia os seus ídolos aos ratos e aos nocegos os seus ídolos de ouro e prata que fizeram para adorar e nós sabemos que na minha mente sempre imaginava essa cena algumas pessoas jogando as suas estatuetas não é? mas nós podemos saber que quem sabe nesse dia algumas pessoas jogarão os seus computadores porque estariam presos a adoração de pornografia de jogos de séries e todas essas coisas que se colocam no lugar de Deus e venha ser idolatria as pessoas estarão jogando as roupas que custaram muito dinheiro onde poderiam estar ajudando aos pobres idolatraram a moda as pessoas estarão jogando suas joias as pessoas estarão jogando tudo fora porque agora é só você e Deus o dia da ira do Senhor mas aqueles que se entregaram a Jesus que viviam em comunhão com Cristo eles que sacrificaram tudo por Jesus estarão seguros perante o mundo e diante da morte declararão lealdade por aquele que morreu por eles o rosto dessa grande multidão pela graça de Deus será uma gigantesca multidão esses salvos por Jesus eles agora antes pálidos abatidos sem forças sem vigor agora brilham com admiração as vozes se levantam em triunfante cântico e eles cantam juntos Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza auxílio sempre presente na adversidade por isso não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria então nesse momento a cidade santa de Deus como que as janelas são abertas e a sua luz começa a irradiar sobre a terra e ali contra o céu aparece uma visão gigantesca dos dez mandamentos de Deus uma mão segurando as duas tábuas dos mandamentos de Deus e essas tábuas então são vistas por todas as nações por todos os milionários por todos os presidentes por todos os pobres os escravos por todos os ricos desse mundo as tábuas são colocadas ali e agora não há desculpa mais o quarto mandamento tem um brilho especial aquilo é uma cena de horror para os pastores para os pastores que enganaram as pessoas uma cena de horror para os sacerdotes eles queriam ver tudo no céu menos as tábuas mostrando-se de maneira tão fenomenal não há mais desculpas não tem para onde correr a lei de Deus está agora estampada e então nós não sabemos o tempo que isso vai demorar a gente fala aqui como numa sequência de um minuto dois minutos depois cinco minutos depois mas você já imaginou o que é que farão com esses pastores enganosos o que farão com esses pastores e sacerdotes e líderes religiosos quando quem sabe essa lei permanecer durante dias nos céus ou quem sabe muitas horas nos céus será uma cena terrível para e terrível para os pastores e líderes e então uma voz dos céus é ouvida é Deus declarando o dia e a hora de sua vinda é por isso que eu creio que pode demorar dias porque na sequência das visões as tábuas são mostradas e aí vem a voz de Deus dizendo o dia e a hora em que ele está voltando só os salvos se ele vai dizer dia e hora é sinal que a gente vai esperar algum tempo né Romil exatamente então essas cenas vão estar acontecendo imagina as pernas dos demônios imagina as pernas desse povo que pisoteou além de Deus meus queridos é uma coisa horrorosa para quem está longe de Deus então essa voz é ouvida o rosto dos filhos de Deus é iluminado e do leste do leste assim como foi a primeira vinda de Jesus que veio lá do leste do leste mais uma vez agora uma pequena nuvem aparece e essa nuvem vai aumentando é Jesus que está no centro dela em silêncio e solene o povo de Deus contempla até se tornar uma grande nuvem branca vinda lá do leste a base é uma coisa gloriosa como fogo consumidor em cima como o pastor Gondim disse a verinha também o arco-íris da aliança agora Jesus volta não como um homem de dores mas como rei dos reis e senhor dos senhores como grande conquistador santos anjos e uma vasta multidão de santos louvam ao seu nome milhares e milhares e milhões e milhões louvado seja o nome do senhor mas quando você falou no começo semei desse estudo você falou do fator medo e eu quero aqui falar um abrir aqui um pequeno espaço eu quero dizer a vocês meus queridos que não tem como se apaixonar por um corpo de doutrinas as doutrinas não são uma pessoa não tem como se relacionar ter um relacionamento amoroso com os dez mandamentos nós temos relacionamento amoroso com uma pessoa não tem como morrer dar a vida por um regime alimentar não tem como fazer isso eu não posso dar a minha vida pela divisão sul-americana eu não posso dar a minha vida pela doutrina do dízimo eu não posso dar a minha vida pelo prédio de minha igreja por tudo aquilo que eu acredito que seja correto é preciso um relacionamento simplesmente é preciso haver uma paixão e um amor e eu quero falar aqui essa coisa é muito séria muito séria porque na primeira vinda de Jesus aquelas pessoas seguiam a lei a lei a risca mas faltava lhes o amor se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus vocês não vão herdar o reino dos céus disse Jesus e eu fico preocupado porque muitos de nós temos medo e eu mesmo quando eu olho para essas cenas eu penso senhor ficarei de pé e talvez você que esteja nos ouvindo pense senhor será que eu vou conseguir mas olha olha o que o senhor Jesus diz para nós olha só está escrito em primeiro João 4 18 a palavra de Deus dizendo que no amor não existe medo o amor que é totalmente verdadeiro ele afasta o medo portanto aquele que sente medo não tem no seu coração um amor verdadeiro meus queridos os mandamentos são uma bênção do Deus vivo as doutrinas que o senhor nos orientou a seguir bênçãos vindas lá dos céus a maneira como nós vivemos o nosso regime alimentar nada disso vai nos salvar quem vai nos salvar é uma pessoa mas para que eu seja salvo por essa pessoa eu tenho que me apaixonar por ela eu tenho que viver esse amor dia a dia e assim envolvido pelo Espírito Santo caindo de amor por Jesus como os nordestinos dizem arriado os quatro os quatro pneus de paixão por Jesus Cristo um amor tão profundo um amor tão grande que se nós não temos ele temos que clamar para tê-lo e ele nos dará esse amor e o amor lança fora o medo que você seja grandemente abençoado com essas palavras esses estudos que foram feitos mas que você não tenha medo de nada e que você se aprofunde nesse relacionamento com Jesus Amém Ô Robinho tá me ouvindo? Estou sim Então eu queria só acrescentar que não é somente a lei que vai ser vista mas a arca da aliança e aí aparece a lei com certeza porque é uma perspectiva de sentença final de juízo então além da lei sobre a qual o mundo foi julgado aparece o que estava lá na arca o maná que aponta para a provisão divina nunca vi um justo amendoigar o pão ele sempre cuidou daqueles que são seus e também a vara de arão que aponta para a autoridade divina que Satanás sempre quis tomar e agora na cena final Deus está mostrando com quem realmente teve a autoridade é aí que Apocalipse diz que os reinos desse mundo passarão a ser do seu Cristo Deus seja louvado por isso que coisa linda saber que no final ele virá aquela mesa daquela grande ceia e o autor da nossa fé o Senhor da glória ele vai nos servir que Deus é esse que Deus é esse não veio ao mundo para ser servido mas para servir não tem como não se apaixonar por ele não é verdade é verdade e o texto que você citou eu lembro que eu fiz até um sermão sobre esse texto que você citou que o amor lança fora o medo e o comentário bíblico diz que esse amor é o amor de Deus a gente lê o amor lança fora o medo mas esse amor é o amor de Deus é a convicção do amor de Deus por nós então assim se Deus me ama eu não preciso ter medo se eu estou seguro no amor de Deus porque eu eu vou ficar com medo desses últimos eventos então louvado seja Deus por esse estudo de hoje e pela certeza que a gente tem principalmente pelo que está escrito na palavra de Deus e agora estudando com vocês o espírito profecia de que naquele grande e terrível momento da história da raça humana o Senhor estará conosco como sempre esteve com o seu povo para nos livrar então vai ser o grande momento do livramento do povo de Deus quando parece que a terra vai engolir a gente o Senhor vai aparecer e vai fazer com que todas essas coisas que vocês citaram aí aconteçam né louvado seja o nome do Senhor que a terra não tem que ser que a terra cria que a terra não tem que ser que a terra que a terra